Eu vou dar pra ver pra cabeça Tão supondo a cama viva a mesa Oh yeah E quando eu estou a dormir Pra os dois te fazer love E com o sol te sair Pro hotel e danhas braços Me dormi na minha nota Minha panha brilhante E tamo a crema Junto a tua manja Baby, dize-me só Mano, eu vou frepar a mão Baby, dize-me só Mano, eu vou frepar a mão Baby, dize-me só Mano, eu vou frepar a mão Baby, dize-me só Mano, eu vou frepar a mão I'm trying to do Oh, oh, oh We're trying to make it from tonight Oh, oh Sônia Ruberti